Me empresta um pouco desse teu olhar Esse sorriso é pra disfarçar a minha dor Vem! Talvez teu alito possa arrancar O amado do meu paladar Já é tempo de tentar Esquecer aquilo que nos afastou Eu tô perdido no tempo Eu tô quebrando por dentro e você não vem Repara Eu tô perdido no tempo Eu tô quebrando por dentro e você não vem Vem! Talvez teu alito possa arrancar O amado do meu paladar Já é tempo de tentar Esquecer aquilo que nos afastou Eu tô perdido no tempo Eu tô quebrando por dentro e você não vem Repara Eu tô perdido no tempo Eu tô quebrando por dentro e você não vem Não vem Não vem Não vem Eu tô perdido no tempo Eu tô quebrando por dentro e você não vem Me 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 AJUDAR Tchau, tchau.